O senador Renan Calheiros foi sorteado no Conselho de Ética para ser o relator do processo contra Chico Rodrigues, parlamentar do partido de Flávio Dino, que foi flagrado com dinheiro na cueca em 2020. A Polícia Federal apura esquema de desvio de dinheiro público que seria destinado ao combate à Covid. Mesmo com a cueca cheia, Chico Rodrigues nega qualquer irregularidade e diz que agiu por medo. A polícia percebeu um grande volume em formato retangular nas nádegas do senador, que levava cerca de R$ 33 mil. Após o processo, o Conselho de Ética pode propor uma advertência, censura, perda temporária do mandato ou ainda a cassação do senador. Então, vamos girar com os nossos comentaristas. Claro, é um tema, no mínimo, pitoresco, mas é preciso ser analisado. É pintoresco esse case. Cristiano Beraldo, o que nós podemos esperar da atuação do Conselho de Ética, mas qual a sua expectativa para a relatoria de Renan Calheiros? Bom, Conselho de Ética, que tem sido muito pouco utilizado ultimamente, né? Há um corporativismo, assim, muito presente, sobretudo no Senado. É uma convivência de muitos anos com 81 senadores. E aí é natural que se crie ali uma relação pessoal, os jantares, os almoços, os encontros, as viagens, as comissões, os interesses. Um precisa aprovar isso, outro precisa aprovar aquilo. E aí, como é que você vai para o Conselho de Ética, né? A partir de uma denúncia de alguém ali, que está numa situação de oposição em relação àquele parlamentar. Mas para que isso se torne efetivamente uma punição extrema, como cassação, suspensão de mandato, é muito difícil. No caso específico do senador Chico Rodrigues, a gente precisa lembrar que, primeiro, não é crime, a princípio, ter 33 mil reais em dinheiro em casa. Se você tiver lastro para ter esse dinheiro, se você demonstrar, se você declarar esse dinheiro, não tem problema nenhum. O fato inusitado é que esse dinheiro foi encontrado nas partes íntimas do senador. E isso, obviamente, gera uma curiosidade. Agora, o que dirá se aquele dinheiro foi fruto de crime ou não é a investigação. Qualquer tipo de punição que exista e que seja pedido no relatório do senador Renan Calheiros, tem que estar baseado no que foi investigado, no que foi comprovado. Ter dinheiro nas naves, enfim, o dinheiro que é de cada um, se for lícito, cada um que esconda aonde quiser. Mas o Conselho de Ética do Senado deveria dar o exemplo, deveria atuar de forma técnica com base naquilo que foi apurado, com base nos princípios da moralidade e aí tomar uma decisão que seja justa. Vamos ver o que vai acontecer. Minha opinião pessoal não vai sair nada dali. Agora, Tiago Pavinato, dependendo do quão influente é o parlamentar, muitas vezes o Conselho de Ética acaba imputando uma pena mais branda. É o que pode acontecer? Bom, o Beirado falou de lastro, né? Fiquei imaginando, né? A cueca lastreada do senador Chico Rodrigues. Mas o Chico Rodrigues, vale lembrar, pra que não se esqueça, ele é do PSB, que é um partido de base deste governo, mas o Chico Rodrigues, na época da cueca, na época desse lastro, ele era vice-líder do governo Jair Bolsonaro. Então, você veja que quem não presta, não presta em qualquer lado dos polos políticos que agitam a vida do brasileiro já faz alguns anos. Chico Rodrigues, ele era vice-líder do governo e foi o que empregou no seu gabinete o famoso Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio. E ele ficou afastado até fevereiro de 2021, voltou pra cadeira no Senado e agora começa esse processo no Conselho de Ética do Senado, porque não houve condenação na justiça. Isso é fato. O Beirado bem colocou, você pode, desde que você tenha declarado esse dinheiro, você pode ter dinheiro em cash, você pode colocar na cueca, deixar o seu bumbum retangular, você pode trocar por nota de duzentos, você pode fazer rolinho, você pode fazer o que você quiser, desde que você comprove que esse dinheiro é seu, que você declare este patrimônio. Agora, nada foi esclarecido, não houve condenação, não porque houve uma investigação que esclarecesse tudo o que aconteceu. Não, mais um caso brasileiro, passou batido e agora ele voltou, ele tinha ficado de licença, aí como não teve condenação, o Barroso, Luiz Roberto Barroso, franqueou a volta do Rodrigues pro Senado, onde hoje ele está sendo processado pelo Conselho de Ética, que é uma outra grande piada da vida nacional. Quando a gente vê Renan Calheiros à frente de um processo que fala de ética, no Conselho de Ética, pra tratar da ética do Chico Rodrigues, que coloca a sua ética na cueca, acho que isso dispensa qualquer comentário mais profundo. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, eu pude trazer as informações no enunciado, que o Conselho de Ética pode, ao final do processo, naturalmente, propor advertência, censura, perda temporária de mandato ou cassação. Tem algum tipo de sinalização do que esse Conselho de Ética pode fazer? Daniel, a pergunta é, tem ética, o Conselho de Ética? Porque não teve sessão do Conselho de Ética dos últimos três anos. É, o Conselho de Ética do Senado ficou sem trabalhar, sem operar, sem funcionar. Desde dois mil e dezenove, aí, de repente, agora voltou. Muito bem. Parabéns, senadores. Parabéns. Tinha já presidente, vice-presidente, a mesa tava tudo direitinho, podia ter funcionado. Não funcionou por quê? Porque a ética, ela é aplicada de acordo com a conveniência política. Se fosse pra afastar o Chico Rodrigues do seu mandato, por causa das investigações, em função dessa propina, eu, dessa grana, que é suspeita, foi encontrada na cueca dele, né, ele tentou disfarçar, ir no banheiro, policial percebeu, foi lá, na revista encontraram ainda pepita de ouro. É bom que se diga, ele é suspeito de uma investigação, ele está sendo investigado, essa investigação também, cadê? O que que o Supremo fez com essa investigação? Ele é investigado, é suspeito de desvio de recursos públicos. Tem todo o direito de negar as acusações, de fazer sua defesa. Mas por que que a ética não foi aplicada naquele momento? A gente tá vendo a justiça aí, é, é, cessar mandatos de quem interessa, por muito menos, muitíssimo menos. É de rir, é de, é de rir de chorar. É uma palhaçada, né? É uma palhaçada. O Renan Calheiros vai olhar, vai relatar, vai chamar o Chico Rodrigues. Chico, é, me fala aí. É, sabe como é que é, como é que tá essa investigação? Então, cê acha aí que vale realmente? Que que a gente pode ainda fazer junto? Eu fico imaginando aqui a conversa de dois senadores. Parceiros, tão todo dia no plenário juntos. Um também já foi investigado, por diversas outras suspeitas. Agora você tem, então assim, não vai dar em nada. Ou se der em alguma coisa, é por puro interesse político. Você rompeu comigo. Ah, União Brasil, né? O Chico, o Chico é a União Brasil, né? Chico é a União Brasil, era do DEM. União Brasil. União Brasil a romper? Olha, não rompe com o governo, não. O Renan é aliado do governo. É aliado do Lula. Se romper com o governo, eu tenho aqui o teu processo aqui. Será que é assim que funciona? Não sei. Eu fico aqui imaginando como que deve ser difícil, né? Pra um senador caçar um colega ali de plenário. Mas olha, é uma vergonha, né, senhores? É uma vergonha. Ficar com um conselho de ética desativado, é melhor falar o seguinte, fecha logo. Reativou pra quê? É pra usar só no jogo político, usar politicamente? Porque fica parecendo que é. Porque não se trata de ética. Muito menos de moral. É isso, só pra arrematar, fechar esse assunto, pavinar, tem um complemento, é isso? Olha que engraçado, né? Esse país é realmente o país da piada pronta. Você checa a cueca, constate que a cueca é de Chico. E ainda outra constatação, baixar a cueca e encontrar uma pepita também é algo ridículo. Mas eu acho que o deputado, o senador Chico Rodrigues, não tem que se preocupar. Afinal de contas, hoje o Brasil acordou estarrecido com uma notícia que nós vamos falar logo na sequência, acredito eu, que foi a soltura de um traficante condenado. Condenação com trânsito em julgado. E foi solto por um ministro do STJ, sob o argumento de que ele só foi parado na batida policial, ou seja, só acharam dois quilos de cocaína nele, porque foi preconceito do policial. Se o policial não tivesse preconceito, não tivesse parado um cara que estava nervoso, ele não tinha achado a cocaína. É a mesma coisa com o Chico Rodrigues. O Dantas acabou de narrar pra gente, ele ficou nervoso, ele tentou ir pro banheiro. Então foi o nervosismo do Chico Rodrigues que fez com que baixassem a cuequinha dele, achassem lá mais de trinta mil reais, não é? E uma pepita de ouro. Então ele pode argumentar, porque a jurisprudência é a mesma. Ele só sofreu esta batida policial porque ele estava nervoso e um policial com preconceito de um político nervoso resolveu baixar a cuequinha deste ilustre parlamentar brasileiro. Então veja a que ponto nós chegamos. Mesmo que se ache culpa, seria nula a forma pela qual o policial achou dinheiro e pepita de ouro na sua cuequinha, porque, afinal de contas, o policial só fez essa batida porque ele estava nervoso. E, nesse país, se um traficante... Aliás, eu fico imaginando, a gente vai falar disso, um traficante anda com dois quilos de cocaína, um quilo em cada bolso do paletó. Você tem que andar numa nais, afinal de contas, são só dois quilos de cocaína. Então acho que o Chico era a mesma coisa, ele andasse numa boa, com a cueca recheadinha de dinheiro, a pepitinha de ouro lá, bem confortávelzinho, fosse andando não ia acontecer nada. Mas ele ficou nervoso. E o policial preconceituoso, que tem discriminação contra político, olho, esse político aí está nervoso demais, vou dar batida. Prova ilícita, senhores. Chico Rodrigues já poderia alegar isso também. Esse caso que o Pavinato adiantou é impressionante, a gente vai trazer todos os detalhes aqui em Os Pingos nos Is. Antes, só para fechar o assunto de Chico Rodrigues, o Dantas quer fazer um complemento, é isso, Dantas? É, é só uma informação, de que a pepita não estava nas nádegas não. Ah, não estava. Ufa! Ufa! A extração já tinha sido feita. Ufa! A extração foi feita. A pergunta, a pergunta que cabe é a seguinte, de onde saiu essa pepita de ouro? É, eu estava assustado aqui. Não é onde ela foi encontrada. É de onde saiu. É como o senador obteve essa pepita de ouro. Será que o Renan vai perguntar para ele? Cadê os questionamentos? Cadê a turma aí que defende, né? Mineração, parará. Olha, é tanta... Só partindo para a gozação, para a piada, porque, assim, não faz o menor sentido. Isso aí, o cidadão que está nos assistindo ou que está nos ouvindo, ele deve ficar se perguntando, como é que pode um senador da República ser flagrado numa investigação que estava em curso, que já tinha provas, indícios de prova, elementos consistentes para deflagração, para ter uma autorização judicial para deflagração, para cumprir uma medida cautelar de busca e apreensão na casa de um senador da República. Encontram dinheiro na cueca do senador, pepita de ouro, arma. E essa sujeira toda é jogada para debaixo do carpete azul do Senado por três anos.